E olha, prédios históricos e culturais do Rio, como o Palácio Capanema e o Museu da República, por exemplo, estão na lista dos selecionados pelo governo federal para terem as obras concluídas ou então retomadas. Os azulejos foram desenhados por Cândido Portinari. Os jardins suspensos são de Burle Marx. A estética modernista do prédio leva a assinatura de Lúcio Costa. E as curvas inconfundíveis são de Oscar Niemeyer. Não é por acaso que o Palácio Capanema é considerado um marco da arquitetura brasileira desde a sua inauguração, nos anos 1930. Se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinência, minúcia e esmero. O prédio já abrigou o Ministério da Educação e foi palco de grandes manifestações. Mas há algumas décadas ele entrou em um processo de decadência e atualmente está desse jeito aí. Cercado por tapumes em uma reforma que se arrasta desde 2018. Poderia ter resolvido, não se resolve muito, acredito eu, por falta de uma cobrança coletiva e uma ausência de foco, de prioridade de um governo. Isso demonstra as prioridades de um país, de uma nação, onde se relega a história de um próprio povo. Uma coisa tão bonita que poderia estar aberta ao público, para as pessoas verem, para a pessoa vir admirar, os próprios turistas que vêm no Brasil mesmo, admirar aí, não tem como. O Capanema e aqui o Museu da República estão entre os 138 bens culturais selecionados pelo governo federal para um programa de conclusão ou retomada de obras paradas. O investimento total previsto é de 700 milhões de reais, com recursos do novo PAC. No palácio que já foi a sede da Presidência da República, onde Getúlio Vargas se suicidou, o foco será a modernização das instalações elétricas, a recuperação do interior do prédio e a reforma do jardim histórico. Esse investimento vai nos permitir fazer uma obra de restauração consistente no Palácio do Catete, recuperando varandas, recuperando esquadrias de madeira, recuperando piso, recuperando pinturas. Tudo isso é da maior importância. Que a população venha, frequente o Museu da República, frequente o Palácio do Catete, frequente o jardim.